E fui brigar com outro cara, né? Um cara aleatório. Um cara aleatório, que eu não conhecia. Era até meio moleque, assim, só que era um cara meio grande, assim, tal. E daí ele me deu uma cotonetada na orelha, velho. Mano, ô, eu fiquei muito puto, Dedé. Eu fiquei muito puto. Eu peguei o cotonete. Tipo, você briga assim. Só assim de lado. Eu peguei o cotonete aqui, assim, ó. Eu peguei o cotonete assim e eu ficava dando... Machadada. É. Na orelha, na orelha. Na orelha, no braço, em tudo. Eu fiquei puto, mano. Fiquei puto ali. Cara, eu até nisso, pai. Ah, mano. Né?